É Não sei se eu tô muito no clima de fazer live hoje Caralho Tenho coisa do God of War, mano, de perfil Pra comprar Do God of War Ragnarok Uia Uia Nossa, fiquei surdo Vamos lá, vamos lá Inici logo essa bodega, hein Vou dar um mijão quando você nesse ano Caralho Nossa, vou ter que muito Comprar esse bagulho É raro assim quando eu preciso jogar 6, por favor É É raro quando eu preciso jogar 6, mano Por favor, creio o negócio assim, para ele viver Ah, claro Para ele viver careca Pô, caralho, entrei no tijolo Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo que tem um nick de... Ai, cadê eles? Puxa De... calma Ah, você é... Nubanco racha-testa Esse nome é foda O cara me chamou de corn aqui Sai, caralho Tá, acho que eu vou fazer live, né Pô, entrei aqui e o cara sai, caralho Daí eu falei, entrei sem querer dele É solo Daí beleza Daí eu falei, calma e tigelou a estrutura Que o cara sobe por quê? Nossa, ele estava a 3 quilômetros Peraí, será que eu salvou? O cara salvou 3 quilômetros, porra Agora tem que ir Querem comentar? 3 quilômetros, meu Peraí, o cara já está na cidade Nossa, ele vai chegar no céu Não, 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 não Não, depois eu faço Alô, alô Alô, vou me tacando, hein Ah, é, meu Como tá aqui? Esqueci do que tinha iniciado É, cadê? Quem que abriu aí pra nós? Eu vou abrir pra você Pra você entrar Gostoso Cara, eu quero ver O Bruno jogando de bardo, cara Seu timezinho vai ser Fulcaria Eu não quero Não faço amizade Não faço amizade com o Corna Onde é que você me mandou? Na Steam? Não vejo Calma Não mandou não Loja de pontos Deixa eu ver aqui Nossa que pai O perfil do guarda for Cadê você? O pior que o Thor é legal O Thor é da hora Olha o Rata O Thor é da Tosk Vista Aí ó Falei que você não tinha enviado É que a gente tem de tarde né Tipo Não sei se Talvez bugar aquela hora Ah vou te seguir Mas o que eu posso fazer Coloquei a comunicação É que eu vou te seguir Eu vou te seguir Você tá nos amigos do Coisa Do Bobão Tá tá Shelby Tá o nome desse desgraçado Ah cara Eu deixei a unha Me deu Shelby Shelby Ai ai Mas você tá online ou tá o fila? Aqui ó Tá todo mundo online Ó Mandei pra cê Pô Cês viram aquele esqueletão inteiro lá? Nossa o cara fica aclamando o pó A gente já jogou o começo É só subir Só subir Mas é que eu não me lembro Qual que eu tinha colocado Eu acho que foi no normal No normal No aquele lá Vai no normal Com emoção Ou sem emoção Juntar essa partida Ingressão Na sessão Quero que você ir Como é que é o nome da sala? Não sei Ué mas não dá pra você só seguir Eu te mandei convite lá Aceita e segue Como é que é a sessão? 1739 Não sei Você vai ser o véio de volta? Eu vou ser o véio Eu vou ser o véio Eu vou ser o véio Tá Eu vou ser Eu não gosto de mulher Eu não gosto de mulher Nem o jogo Carregando aqui pra mim Essa bosta Não 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 Cara eu vou ir com essa mulherzinha aqui Essas duas mulheres e um véio Olha só Denóia Denunciar Nós somos uma falosa Denunciar Bora então Ó O cara saiu mano O cara que tô Eu vou ter renunciar Não aguentei O cara não quer mais jogar com nós Pelo amor de Deus Eu não aguento Eu precisei apertar O cara não consegue olhar pra uma tela Por tipo 10 segundos Sem clicar nada Como é que é Se colocasse o Lucas Em uma sala Fechada Com um único botão vermelho Você acha que ele apertaria ou não? Deixa eu pegar Não Eu venho Eu venho Eu dou um pouquinho Nerte Tem certeza Que quer começar o jogo? Não Olha só Meu Deus O que? Quer começar o jogo Quero escapar A floresta Quero escapar Deixa eu aumentar É muito 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 A floresta A floresta Quer corrente O que? Ela fica dura Deixa eu aumentar O volume do chão O que é que está O que é que está Deixa eu diminuir o volume do jogo O que é que está fora Aguardo ansiosamente Suas quedas dos primeiros obstáculos O que é que está Qual é o porvinho? Oscar Eu vou tirar a tela Essa flor não é bem Tinha O pior que o meu jogo está meio altinho Deixa eu, deixa eu, deixa eu... Boa! Vamo que puxa aí, né? É aí, se mirar no cara aí fica... Ó, tá correndo pelo... Ai ai! Nossa, mesmo! Já vamo passar aqui, ó! Dá, dá? Dá, dá, três, aí foi! Três, foi! F*** Nossa, mas vai dar uma merda! É, eu por enquanto não precisa de... Cal nem nada, né? Tá certo! Vai aparecer o que é petinho? Cê f***, cê filha de uma p***, essa cara de... Corno, hein? Só que a madiga de azar fica ficando... Nossa! Que isso, cara? Que que isso? Meu Deus! Olha! Ei! Meu caralho! Quem que tá no meio, ó? Quem que é o cara da... É o... Renan? É. Bora, corre, 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 corre! F***! Tem força aqui... F***! Calma, 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 calma... Vai, 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 vai... Que isso, meu... Nossa! O Luca salvo... Prom, que diante aqui, cara... Não! Cid certeza! F***! Faça 주 UD Čechuka! Ai meu deus! Ae, safe, safe, safe Meu deus! Calmou, calmou, vai! Que isso, os caras vão pelo outro lado, velho! Só se você estiver preso, você usa o botão de blocar e o seguro mais fácil. Para, para! Meu deus! Meu deus! Calma, calma! Não vamos ainda! Foi, 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 foi! Não foi mais! Puta merda! Volta, 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 volta! Deu voo, deu voo, deu voo, deu voo! Nossa! Tá de brincadeira, meu irmão! Esse túnel aqui é o maior chato de passar! Ué, é só reto o bagulho! Então, por isso que é chato! É o maior chato! Ó, essa parte aqui tem que ser cago dentro de ele! É, é o que mais chato! Só segurar o chique, né? É! O que mais chato? Hum, é o que mais chato? Não, não é o que mais chato! O que mais chato? É, o que mais chato? É o que mais chato? É o que mais chato! É o teu irmão pra jogar esse jogo aí! Tá precoce, tá precoce. Tá precoce demais, velho. Meu Deus, foi. Nossa senhora. Tá, cara, aqui tem que ter a contagem, não, volto fora. É verdade, é verdade, eu esqueci isso. Como que coloca a contagem, eu me esqueci. Erre, não é erre. Erre isso, ó. Não, não, não vai não. Calma, calma, calma. Aí, ó. Três, dois, um, foi. Corre! Corre! Meu Deus do céu. Corre, corre. É muito pico, hein. É, eu tomo um quilo de Viagra antes de vir pra essa brincadeira. Cadê o esqueletão? É, tá direito, hein. Ah, relish giving falso. Ah, quando eu vou pra direita vai pra um pumbigo do bem. Aqui uma coisa começa a trapacear, né, velho. E aqui já é meio... Ah, eu tô vendo os esqueletos se masturbando. Meu Deus, me puxa, me puxa. Vamo jogar, vamo querer jogar, Lucas? Calma, porra. O celular começa a despertar do nada aqui. Calma, 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 calma. Desce, desce, desce. Vai tomar, você vai tomar. Bora, 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 bora. Pera aí, eu vou... Na partinha vai levar, na partinha vai tomar. Nossa! Ah, meu Deus do céu, Lucas. Calma. Qual que eu lado... Qual que eu lado... Não é esse lado aqui o certo? Não, 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 não. Não, na real... É por aqui, não. É. Jesus. Pera aí. Oh, o boba aíou! Não, 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 não. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Segura na cama. O cara, o cara ele gosta de fazer merda. É incrível. Ah, vai trocando aqui, ó. Ó, 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 ó. Vai. Aê, oi. Ó, Lucas. Aqui você para daí, tá ligado? Ah! Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Vai que pega no dedão. Pega no encravado ali, né? Já vi. Os caras não querem explorar o mapa, tá louco? Vai que tem secret. Eu já vi esse bagulho aí. Vocês não chegaram até aqui aí? Não. Já? Ah, eu vi pouco. Não, a gente passou... Ah, essa parte... Nós não chegamos aqui, não. Pula, não pula. Não pula, gurizada, não pula. Só vai reto, ó. Oi. Meu Deus. Putz, a vida, bicho. Meu Deus. Meu Deus do céu. Nossa. Alguém segura, pelo amor de Deus. Relaxou, relaxou, relaxou. Vai quebrar. Tô puxando. Como é que vocês vão subir aqui? É, então... Tô pensando nisso aqui. Não, dá pra vir pra cá, ó. Dá pra vir pra cá. Puxa, 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 puxa. Não vai descer essa squid aqui. O meu bicho não chega. Caralho, eu tô... Aí, ó. Aí, ó. Foda. Aqui, ó. Aqui vai um de cada vez, é. Aqui vai um de cada vez, é. Aqui vai um de cada vez. Que é melhor, porque se pular... Pular retão vai dar merda. Tá, nice. Esquerda ou direita? Direita e esquerda. Onde é que vamos? É aqui, é aqui, pô. Ah, tem como ir pra ali? Ah, mas... Ah, deve ter? Não sei. Ah, eu sei lá. Nunca fui pra ali. Ah, deve ser uma cor... Pular andando a cordinha, aí. Não, mas não tem colisão. Ah, então. Só pra enganar trouxa, então. Aham. Sei lá, eu nunca fui. Mas essa parte é bem merda. Tem que pular e só destaca aí. Não, ah, vamo, foda-se. 3, 2, 1, vai, vai... Vai. Meu Deus do céu. Ah, é muito... Dá um F5 aí, pessoal. Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. Vai... Aqui acho que também tem que ser um de cada vez. Ah, mas é que aqui vai. Não, aqui vai junto, nossa. Aí, ó. Cora, tem uma escadinha aqui, ó. É, pra casa, pra casa. Ó, e o velho pendurado. Foda é a parte do laser, pessoal. Aí lá... O cara dando spoiler do jogo aí. O cara é foda, mano. Ah, não, aí é. Tô indignado aqui. Não, aqui é de boa, aqui é de boa. Poxa, aqui é só... Ué? Em dois pulou aí. Pulou, pulou. Em dois... Tipo, tem dois lasers. É bem mais explodido. Caralho, helicóptero? Tem um helicóptero aí, né? Como é? Ah, é. Tem que... Agora tem que pegar... Deixa eu ver. Ah, mas... Tem que pular ali, ó. Tem que pular ali, ó. Ó, calmou. Onde que vai? Meu Deus. Tua merda. Segura, segura, segura. Não, o quê? Foi o Lucas, eu tenho certeza. Não fui, não. Fui eu, fui eu, fui eu. Não, olha... Caralho. É o helicóptero mesmo? É o helicóptero mesmo? Vai, 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 vai. Pucha vida. Volta, volta, volta. Meu Deus. Vai, vai, vai. Calma, calma. Vai. Segura, segura, segura. Meu, caralho. Tá, um segura só. Vai. Não, vamo, vamo, vamo. Para de puxar, velho. Olha isso, ó. Olha isso. Não, se passa, não pode bugar agora. Se bugar, nós vamos lá para o pariu. Meu Deus. Caralho, velho. Vocês estão confiando no teclado, assim, vitroso, assim. Olha essa parte do carro. Quem vai dirigir? Tem carro, velho. Tem carro. Quem vai dirigir? Olha o carinha. Para, para. Bug. The Car Racing. Não dá para... Ae, vamo veio. Não, vou deixar você dirigir hoje. Meu Deus, eu não estou enxergando. Resolvi te dar uma gerguinha. Se você quiser um carro, para evitar a desfusão ali, hein. Sem diabo aí, todo bugado, vai estar no carro. O cara é usuário, esse cara? É bem... é bem esquecido. Uma dica, vira antes, daí se acelera, que daí ele vira mais forte. Car... Meu Deus, William. Não, 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 não. Nossa! Sai daí, caralho. Não dá para andar andando, não? Ah, lá. Acou, porra. Dá, dá para andar. Nossa, aqui está zoado. Meu Deus, meu Deus, cara. É muito fácil, rapaz. Cuidado, ele calculou o tempo. O cara nunca assistiu Hot Wheels, não, porra. Hot Wheels. Vai um... O que que é aquilo lá? Um... Um Shade Point? Não, aqui se nós morrer, está salvado, gente. Pode botar aqui. Só que tem que criar outra sala. Meu cara é... Meu Deus do céu, mano. O cara é inconsequente, velho. Aí, ó. Easy, porra. Ah, é parte da caixa. Desgraçado. Aqui tem que acompanhar a caixa, tá ligado? Na bordinha não pode... Ô, vocês... Vamos lá. Já vamo, já vamo, já vamo. Tá... 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 Não, não tá, não. Meu Deus. Ai, 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 eu sou velho. Pô, não levanta direito. Tá... Vai, vai, vai. Meu Deus, velho. Nice, 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 nice. Ah, cuidado aqui. Tamo bem, pô? Tamo bem? Ah. Consegui que nós já ter caído umas 10 vezes. Tchau, tá mais fácil em três, velho. Os dois tem muito mais coisa que tem a cheia de laser. É uma merda. Dá pra subir aqui pelo cantinho, velho. Meu Deus, calma aí, meu Deus do céu. Ele tá organizado assim. Meu Deus. Meu Deus. Puxando agora aqui. Meu Deus do céu. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... A deriva aqui, meu. Aí. Ô, quem é do meio é mó bom, cara. Quer sair do meio na praça? Não sei nem como que é que... Mexe, não sei. É uma merda, cara. É, essa aqui, tipo... Praticamente os outros que... Pô, véio, desgraçado. Pula, feduma puta. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vamo. Vamo que não vai dar tempo. Meu Deus. Calma, calma, calma. Aqui tem um quadradinho. Aqui tem um quadradinho, mano. Aqui é todo mundo junto aqui. Vai, vai, vai. Oi. Aqui é do gol, pô. Meu Deus. Calma, calma. Um caiu, já e um cai também. Meu Deus do céu. Por quê que... Safe. Safe, safe, safe. Errei, foi o leite. Puxou, 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 puxou. Tá me puxando. Meu Deus. Ai, amadou. Segura, segura. Segura, 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 segura em algum lugar Segu... Meu Deus É, realmente Chiarin, dá pra pegar o save e voltar lá em cima Tem que criar outra sala, mas volta lá no... Não, o local segura o mais próximo, deixa eu ver É, realmente Nossa, que merda hein Foda-se, nós chegamos rápido lá Tá ligado que depois que cai aí, a gente fica muito alfobado, né? Fica muito alfobado o cara se jogando no bolso Aqui, aqui, vai reto Pô, e se Nós pular embaixo ali Pra se jogar lá em cima, lá pra cima, tá ligado? Tipo, pular ali no coisa que tá girando pra nós ser jogado ali em cima nas caveiras Será que dá bom? Não, não pra cá Ah, mas agora nós estamos em cima, pode ser Pois é Não, aqui não tem caminho, né? Tipo, vai pra você jogar aí, foda-se Vai pra você jogar pra cá Calma, calma, calma Aqui vai dar cagada Peraí, calma, vou colocar a contagem ali Os bonecos vão me cansar ali? Foi Ué, mas vocês foram pra onde? Eu, filho Segura Segura Cada um foi pro lado, velho Cada um foi pro lado É, na hora aí que você queria pular Calma, porra O velho tava no degrau Não, pra onde que é? Calma Meu Deus do céu Calma 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 Vamos fazer um esquema de antes. Pra cá, pra cá. Ali é a caveira. Meu Deus, o cara me manda virando, velho. Não é o tio? Como é que é o tio Paulo? Calma, calma, calma. Calma que é o tio Paulo. Ó o cara, não dá pra enxergar. Ó o cara passando direto. Calma, calma. Ó, o cara já se tacou. Não, não. Ah, deu boa, deu boa. É lá, aqui ó. Vai, vai, vai. Ae. Cara, o foda é que você demora pra subir as escadas, né? Vê que podia dar pra dar um boost com o shift. Ó os caras. Os minguinhos dessa porra, cara. Cê tá ligado que o personagem tem cérebro, velho. Se você olhar, tipo, dentro e bugar, o personagem tem cérebro, esqueleto, é uma estrela. Caralho. Essa aqui é uma, eu acho a pior. Não, não, não. Não, não, não. Ele falou, não. Eita, não. Cara, o pulso aí ficou morrendo lá, porque eu tava lá na partida do outro lado, velho. O Lucas, ele não quer colaborar. Ele não quer nada com a vida, tá ligado? Só mais. O velho brochou ali e ficou. Ah, vai tomar no cu. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Aqui voltou. Quer refazer lá e voltar lá em slide. Não dá pra fazer o F5 aí? Que botão que cê apertou aí pra voltar. Tipo, tem como você sair da sala, daí nós vai voltar lá em 300 metros. Pois é. Quer que eu crio? Lá em cima. Não, calma. Mas se eu colocar pra salvar isso aí do jogo, ele vai salvar aqui embaixo, né? Não, não, mas é porque... Não tem como voltar lá. Eu tenho o save lá de cima daí eu crio. Ué, mas... Eu tenho o save ali do carro. Ah, tá bom. Deixa eu clicar aqui, deixa eu clicar aqui. Caralho, que bulgasa. A racinha vai ser aquele porquê. Ah, mas eu também tenho o save lá. Ah, então tá. Ah, então eu crio aqui. Os caras brigando aí. Quem que vai abrir pra quem? É. É fora, hein. Assistir partidos... A senha é a mesma. Se vocês se esqueceram, um pau no pão de vocês. Que isso, rapaz. Nunca... Nunca pode ser um, dois, três. É impressionante. Não, não. O outro colocou o Renan branco, velho. Por que a senha é tão grande, né? Tipo... Não tem necessidade. Qual que é a senha? Logos, Colombo, inaugura sua primeira unidade em Rio Negro. Ah, velho. Não esqueci, mano. Um 739, velho. Ah, tá. Tá na hora de molhar o biscoito. Um, dois, três, quatro, cinco, meia, sete e oito. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no lanço, mas eu não me canso. Tá na hora de atletas. Tá na hora de atletas. Meu Deus. Melhor jogo... O bicho sempre tá jogando nesse jogo. Por isso que você é fã dele. Sim. Beleza. O cara começou a jogar depois de mim. O Rocket League. Ah, ele viu você jogando, né? Sim. Quer começar e tipo... Renunciar. Agora o Nabordinha vai dirigindo e nós vamos cair todos. O que é o Nabordinha? O que é o Nabordinha? O que é o Nabordinha? É verdade. O que é o Nabordinha? Nossa, é só apertar ele. No cara. Vamos ver se o Nabordinha é um bom piloto. Ah. Oh, eu queria comprar coca do cara e ele não quis me levar, mano. Nossa, só porque eu queria andar de carro também. Não fui da pé, porra. Nossa, por que, velho? Ei, pô, quase. Olha os buracos. É, tem dele aí. Na nossa visão ele bate na bundinha, mas na real na bunda dele lá... Não bateu. Mas pode ser que tem batido. Que isso, mano? É, eu acho que bateu, por que... Nossa. Sério. A que bateu na visão dele é na nossa. Sério que bateu? Não, tô avisando na paredeção. Não, bateu. Nossa, ele dá um tapa na rada ali. Nossa. Agora não bateu. Nossa. Devolveu até meu controle aqui, peraí. Meu cara. É. É. Olha o carrinho top. Olha o motor ali. Quatro válvulas. Brinque. Oh. Iberê, eu ensinou a fazer esse motor, hein? É. Aí, ó. Quer ver aí? Tem. Ah, só aí. Você demorou demais. O cubo já foi sem nós. Isso aí é foda. Isso aí é foda. Meu Deus. Tá aí, agora? Cadê o cubo? Tem que esperar o cu... O cu voltar. É, espera o cu voltar. Vilar o cubo! Coloque o cu no meu peito. Bora, 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 bora. Olha. É só... Pulo no walk. Isso. Meu Deus. 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 Vou me cortar no mar... No meio, mano. Ah, é. Agora o Navardinho tá no meio, pô. Ele tava falando lá que é mais fácil. Nossa, bugou tudo. Nossa Senhora. Meu Deus. Vamos subir em 5 anos. Tá difícil, pô. Puxa lá, ele. Puxa ele. Puxa ele. Quando que nós vamos jogar o jogo do Zobb no Tabletop? O jogo do quê? Do Zobb? Saiu pro Tabletop. Saiu pro Tabletop, vi os caras jogando, mó da hora o joguinho. Aí fui ver o financiamento do jogo, 700 e pouco base. A frente, deixa quieto. Quase que eu queria comprar. Puxa ele, puxa ele, puxa o bolo lá. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu tô te feio. Meu Deus. O que é isso, meu? O cara se eu vou. Agora na bordinha aqui puxa todo mundo. Aí, ó. Nós estamos confiando na bordinha. Ô, velho, tá? Calma, calma que vocês estão dividindo no meio aqui. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Nossa, velho. Não, pelo amor de Deus. Foi aqui que a gente morreu? Não, foi, né? Não, foi mais pra frente. Ó, vai. Três, foi. Três, foi. Meu Deus. Nossa Senhora. Calma, calma, calma. Calma, calma. Segura, segura, segura. 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 Eu puxo ele e você puxa eu. Mas calma, Lucas. Para de girar, Lucas. Meu caralho. Meu Deus, para. Meu Deus do caralho. Lucas, por que você estava me puxando enquanto você nem estava em cima? Você estava me ajudando? Nossa Senhora, velho, broxa do caralho. Eu estou vendo? Meu Deus, mano, o cara é no alfabeto. Vai. Safe, 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 safe. Meu Deus do céu, gritar. Calma, calma, cara. Olha o velho afobado aí, ó. Além de broxa, é afobado. Ah, peraí o afobado. Ah, tá, tá. Ó, mas que desgraçado. Eu estou querendo jogar no jogo do bicho, porra. Calma, calma. Aqui. Calma, amor. Aqui, relaxou. Qual que é a direção? É aqui, ó. É reto aqui, ó. Vai, foi. Aqui, não tinha chegado lá, né? Nossa Senhora, olha essa porra de parkour, velho. Ah, vai ser de boa. Foi, 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 foi. Puta merda, pulei muito. Meu Deus, ai, caralho. Relaxou, segurou, segurou, segurou. Meu Deus, a gente vai cair, a gente vai cair. Não, só vem pra cá, ó. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Relaxou, relaxou, vem pra cá, vem pra cá. Ai, é foda. Ai, não, não. Ai, é foda. Nossa, me dá até um arrepio no cu. Ai, vai, vai, segura aqui, segura aqui. Não, eu não tô aqui. Eu não tô aqui, é um arrepio, velho. Puta que pariu. Ai, cara, vai. Vai lá fazendo o save, aí, do negócio. Vai pegar comida. Filha da puta. Toma no cu. Dá até um arrepio no cu. Ai, até é burro. Meu Deus. Calma, cara. Ai. Ô, ah, não, deixa quieto. Nossa, o último save é no... Do carro, do carro de volta? É, é que eu acho que ele não pega tamo lá em cima. Tipo, tem um, meio que uns checkpoints. Bom, mas bem que os caras podiam ter adicionado, né, um botão voltar ao último checkpoint, em vez de voltar ao último local de seguro. É. Vai dizer que você mudou assim. Não. Então bugou pra mim. Nossa, eu acho que foi eu que errei o pulo ali, mano. E todo mundo tem ideia. Não, mas eu também errei ali, porque o... Pô, eu passei reto no bagulho? Tava com o shift segurado. Eu, tipo, pulei, daí ele não segurou, tá ligado? Ele escorregou no canto ali, mas ele não segurou. Daí eu na bordinha tava lá pra baixo, daí dali pra frente tava pra trás. O bicho, ele joga muito aleatório, né, véi? Ele só vai pra qualquer canto, tá muito engraçado. Na bordinha é resenha. Pô, caraca, tem um microfone, não? Tá chamando de palmas, não? O quê? Ele tem um microfone ou é, tipo, um pod borracha que ele deixou? Não, é, ele pegou um microfone profissional. Do... Da Triunay, inclusive. Caralho! Os caras tinham comprado pra fazer o... Podcast lá. Que o Spindola fazia, mas daí abandonaram e ficou pro. Caralho! Daí eu... Na verdade, o Lucas comprou daí, né, do Tiazão. Sei lá como que é o nome do chefe deles, ó. Ah, eu acho. Pô, agora não sei em qual life que eu fico, véi. Ficando na bordinha. Vou catar as estilizações. Ó, tem alguém assistindo. Dá um superchat. Ó, não tem... Não tem coisa... Não posso mandar... Pix? Doação. Ah, tem noção. Como é que... Aonde? Na Steam. Que? Não tem como doar coisa na Steam? Dinheiro pra fábrica? Na Steam? Não, não... Não quer dizer na Twitch, é... É muito novo. Idade, 25. Aniversário, 1º do 6. Point Black, CSGO, God for... Mas aonde isso, não é? Na Twitch, pô. Não tem como... Mas... Não se diz na minha live? É. Na minha live tem. Na bordinha não tem, esse pobre. Ó, inclusive, olha lá. Hã? Olha lá. Olha lá, ó. Caralho, olha o cara, mano. Ah, brinque com o pai. Que que você tá falando? Ah, não vou mandar. Eu não vou mandar porque eu não tenho um real. Acho que eu tenho alguns centavos. Dá pra mandar uns centavos. Pô, então manda só pra testar, porque eu nunca testei esse bagulho. Ok, do que que vocês tão falando aí, caralho? Da live piques? Dá pra mandar uma mensagem, daí... Não sei se a moiezinha fala ou não. Nunca testei isso daí. Podia ter testado, né? Mandando piques pra mim mesmo, mas eu... Deu preguiça. Caralho, não sabia que tinha isso aí. Cara, se auto-mandando piques. O piques. Pô, mas daí como é que eu escrevo pra... Mas tem pra Índia... Tem? Moiezinha. Ah, eu vou ler aqui com o código. Deixa eu ver, ó. Live piques. Deixa eu colocar live ponto piques... Não, live piques.gibado.suzan. Tem que escrever no quê? No Google, ou isso? Ué, não entrou? Ele aparece que eu não posso, tipo, pegar o QR Code. O cara tá negativo no banco, ele não quer fazer piques. Eu tô com, tipo, 50 centavos. E é isso mesmo. Não consigo. Será que o meu... Será que o meu... Live piques boa? Eu acho que sim. Ué. Seu nome de usuário... É, era pra tá fumegando. Cadê? Widgets. Widgets. Deixa eu... Tenta agora. Agora é pra dar. Vem tantas manhãs que estão no inferno aí, né? Valor. O mínimo é um real. Eu tenho 70 centavos. Ih, é. A ONU quer isso aí. Na minha live lá, que tem... De levar piques. De mandar piques. Deixa eu tentar mandar pra mim mesmo, pô. O cara tem três espectadores, velho. Tem eu? É. Oxe. Tudo bot. Tentar mandar piques. Renunciar, transgressão. Brincar, renunciar. Vou abrir pra isso. Porra, mano. Tô pobre. Não tenho real na conta. Gastei tanto. Ah não, mas você... Mas você é bobo também, homem. Não, cara. Eu cliquei ali no linkzinho. Ele me jogou lá pro link. Daí eu tava escrevendo mensagem. Daí aparecia. Ah, o mínimo é um real. Entendeu? Mas antes você tava tentando ler o QR Code com... Não, não tava. Com o QR Code do banco? Não, não tava, cara. Aham. Não é que eu acabei de fazer isso também. Receba a inteligência. Ah, velho. Ah, tá Bluey. Por que tá Bluey? Era pra ser Bluey? Agora que eu vi que tá Bluey, XN. Que bosta. Cara, meu primo de... Sei lá, uns 7, 8 anos me mandando foto de uma carta de um Egron com 680 de energia. Vai tomar, louco. Caralho. Não, eu nem sabia. Tinha tanta energia assim, velho. Na minha época era 100, 200. Tá, mensagem. Fala o que que eu posso mandar pra mim mesmo. Melhor casal na bordinha, por favor. Ou na bordinha é gay. On. Quinta série on. Um real. Continuar. Pelo menos o dinheiro vai voltar pra você mesmo. Piques. Investimento? Tá fazendo live piques em que emita, tá ligado? Pior coisa. Manda tudo tua conta bancária aí só pra ver quanto mais você tem. Tá bom. Tá bom. Vai lá, anota aí. É 9. Vai lá, anota aí. É 9. Por que anota 9? Por que? Eu também entendi, hein? É, eu perfeito. É, eu perfeito. É, eu perfeito. É, eu perfeito. Ó. Ó. Ó, mas a manhãzinha não falou. Ó, mas a manhãzinha não falou. Mas apareceu ali, ó. Azulzinho mandou um real e disse. Seu na bordinha é gay, quinta série 1. Mas, na manhãzinha não falou, pra ver. Você configurou pra ela, pra ter chat device? Não sei. Eu acho que tá, acho que não tinha lá pra ter chat device. Eu vou me jogar com ele, velho. Tô comendo, velho. É homem. Você é igual a minha prima, velho. Você não consegue jogar e comer. Como é que faz? Não, consigo. É difícil. Só a Baldur's Gate consigo. Ah. Também, velho. Ficar tirando a roupa dela não é foda. Descimos também. Ai, ai. Descimos eu tô criando um exército, desfilho. Porra, cara. Esses dias eu tava no PC da minha prima. Ela tava no aniversário lá. Daí, eu abri lá as pastas do The Sims. Clube de strip lá, do nada. Porra. Comecei a tirar a sarra dela e comecei a negar lá. Não, não. Comecei a tirar a sarra dela. O meu... Meus mods foram desativados por causa da atualização, senhor. Mods. Não posso mais. Vamos jogar GTRP, pesado. Já volto. Eu vou levar meu prato e nós podemos continuar acometido. GTRP é... Cadê? Cara, cadê? Pô, esse daqui fica bom as palmas. Esse daqui fica bom as palmas. Pô, já te falaram que, assim, né? Nada contra, mas já te falaram que talvez não combina com teu rosto, mano. Cara, eu acho isso, mas... Não sei. Cara, é o engraçado. Não sei. Tipo, você tem carinha, assim, tão fofinha pra sua voz. A voz. E aí, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aqui, ó. Ler as mensagens recebidas. Eu posso... Escolher a Vitória. A Vitória. A Camila, o Ricardo, a Inês ou o Cristiano? Nossa. Coloca a voz do Lula. Não, mas esse daí... Ah, é verdade, né? Como que eu coloco a voz dos outros? Pô, eu acho que daí tem que baixar alguma coisa, né? E daí jogar pra ele. Mas... Ah, coloca a voz da Cristina. Cristina ou o Cristiano? Cristiano, porra. Ah, não. Não sei, Cristiano. Pô, o Cristiano é de português de Portugal. É, isso que é legal. E a Inês também. Ah, é verdade. A Inês também. Eu vou colocar Inês, então. De português de Portugal. Aí. É por isso que é live do Nabundinho não tem espectador. Pois o cara não sei o que tá fazendo. É só isso que tem no Steam dele. Mais nada. Deixa eu ver. Cadê? 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 O cara aqui todo configuradinho do Nabordinho não sei o que tá fazendo. Ah, o cara é profissional, viu? O cara é profissional, ele gosta de pegar, né? Nossa, a live é muito atrasada. Como é que pode? Ah, porque é doado, velho. É a internet, né? A internet do brasileiro é uma desgraça. Uma merda, né? Deixa eu ver. E aí, né? E aí, né? Eu tenho... E aí, eu vou fazer... E aí, eu vou começar. O que é? O cara... O cara é agora? Ah, já sou inscrito. Terraria e esse gemido. Que isso, velho. Cadê o Geraldo? Que isso, mano? Caralho... Vamos ver os shorts dele. Tá, deixa eu testar agora Testar de volta Pois é, mas tá caindo Pra quem eu se pique? Eu ganhei um pixel de um real Mas caiu pra mim? Não sei se caiu pra mim Ué, mas você não configura? Não, eu configurei, mas eu não sei Pra onde que tá configurado Acho que ele fica na Não sei se não tem que tirar da Twitch É, ele ficou salvo No coisa aqui Caramba, eu enchei dinheiro na Twitch Aqui, ó Tem o saque pra fazer Ou assim, namoradinha Twitch, TV, namoradinha Oh, mas o A LivePix rouba, mano Rouba 5% Caralho Ah, ele tem que roubar alguma coisa É Roda Que isso, mano Na borda Meu Deus, cara Que que eu na bordinha posta? Que que é isso? O quê? Do que que você tá falando? Do seu YouTube, mano Que tipo é? Mensagem Deixa eu entrar no meu Pix Aqui pra mim Cara, eu vou diferente Agora eu vou com a mulher Do Franklin Do GTA Pô, você Você tá lá na live, hein? Vou contar que você é Não, mas coloca lá pra ver O que que é a manhãzinha Vai falar Escolta lá pra ver O que que é a manhãzinha Na real Calma, que eu tô fazendo pique Na real Calma, que eu tô fazendo pique O que que é a manhãzinha Live e pique Cascar-coa Não é que é a manhãzinha Não é que é a manhãzinha Não é que é a manhãzinha Aí, foi Aí, foi Na cortina, mandou um real Do blue, extra, mano Tua rasa De gente Toca bem pra caramba E ainda por cima Eu vou ter que colocar isso nas minhas lives, cara, porra. Pô, mas, pois é, eu perdi DV. Querendo ou não, você perdeu o dinheiro. Os caras pegaram um pouco prensa. Pois é. Pô, mas eu não vi, apareceu, tipo, dois alerta? Apareceu dois alerta? Apareceu dois alerta? Calma, deixa eu tocar de volta. Tem o chat ali embaixo. É, mistério. Não, mas apareceu... É, mistério. Não, mas apareceu... Sei lá. Tá, vamos junto, ó. É, pra garantir. É, pra garantir. Deixa dois. É, pra ver mesmo. É, pra garantir. 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 Deixa eu dar um espectador aqui pro Na Bordinha agora. Pô, tem que ver como é que configura essa porra, hein, mano. Da hora isso, hein. Ah, eu já falei. Se quiser ajuda, eu ajudava. Mas o cara... Aqui eu estou. Não há tempo. Eu só quero jogar. Eu só quero jogar. Não, 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 não. Como eu deveria. Chaotico. Se eu me lembro, eu te pedi um pouco. É, pra garantir. Especialmente para apoiar o seu jogador. Bem... Para apoiar ele. Agora, eu deveria dizer. Ah, mas não dê suas mãos. Meu Deus. Meu Deus do céu. Não, não, não. Dê-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me. O carro... O carro vira só se você... Tipo, você não precisa nem escelerar. Tipo, pra ele virar. Ele vira sozinho. Se você só virar. Calculou. Subiu. Catedra da hipotenusa. Nossa. Meu caralho. Quer dirigir? Não, eu ardei. Meu Deus. Ué, a pedra. O cara cai direto no buraco. Ô, mas na moral, eu caí nesse buraco aí é... Pô, é pra desinstalar o jogo. Meu Deus. Não, não. É que na minha visão não bate. Só bate na visão não sei. Sei não, cara. Isso é muito carrozinho assim. Ó lá, ó. Foi seu cubo. Ah, vai tomar no cu. Ô, você demorou bem mais na bordinha. Não fale nada. Não fale nada. Não fale nada no seu. Como é te derrubar? Eu já tentei. Ele bem que não deixa. Vai queimar um pouquinho. Ó o cara se jogando aqui, mano. Deixa, deixa lá embaixo, deixa lá embaixo. Ó, tava hurtando. Tá hurtando. Tá hurtando. Volta, volta porra. Vai lá. Foi. Meu Deus do céu. Errou aí o cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Me puxe. Não me puxe mais. Tá safe. Caralho, cê cagou. Agora que dá. Meu Deus. Ah, não, não. Nossa. Afobação. Ah, mas tamo no carro. Ah. Beleza. Será que só subi nele? É, agora eu não. Olha eu, velho. Será que tem como buzinar? Cara, literalmente todo jogo que tem um carro, o cara quer buzinar. Incrível. Tem que... Tem nem se jogar. Tem nem se jogar no buraco. Opa. Nossa. Nossa. O cara dominou muito. Olha o buraco. Olha o buraco. Meu Deus. Meu Deus. É bom não. Hã? Não. É que eu vou jogar. Oi? Tá bom. Esse jogo não se abaixa, né? Tá bem. Pra mim. O que? É o out pra mim? Pra contar. Ó, bem que podia ter uns emoltezinho, né? Bem que podia ter. Ó, o chat não tá sumindo pra mim. Eu me empurrei, meu amor. Pelo, pelo, pelo. Lá 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 Merhoee , ai tá nóis Aí ó Ca Olá Kieu e você me bugam essa porraUI O cara foi o primeiro a pular e errou, meu deus do céu. Vamo, Lucas, vamo, vamo, vamo. Ele não consegue, mano. Então volta aqui, a volta pra cá. Ai, caralho, meu deus. Não, imagina se tivesse os lasers aqui, mano. Sorte que em três não tem, velho. Em dois tem laser, tipo, no bagulho, e aí eles te jogam lá pra baixo, de volta. É? Que que é isso? Meu deus, cara. O cara joga. O cara tão louco, mano. Vamo jogar aí, foda-se. Joga lá pra baixo. Ué, ô, 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 ô. O Lucas quer voltar pro bagulho. Eu quero partir no meio ali, mano. Ai, caralho, vai tomar no cu. Tá, nice. Opa, calma. Não, 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 não. Segura aí, segura. Meu deus, meu deus. Caralho. Para de girar. Ó, tô quietinho, tô quietinho. Ô, velho, não para. Puxa, puxa, puxa. Fica parado na vordinha, fica parado. Eu tentei puxar ele e o cara fica girando. Ai, ai, ai. Deixa eu venha levantar pra mim. Ó, vai devagarzinho, devagarzinho. Vai devagarzinho, todo mundo se jogou. Nossa senhora, nossa senhora. Puxa, 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 puxa. Calma, 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 calma. Meu deus, o cara não. Ah, vamo estar no finalzinho, mano. Tá com perto com essa aqui. Tá com você aqui? Ah não, vamo se f***. Tá ok, puxa, vamo. Nossa. Ai, volta lá, vamo essa merda. Nossa. Nossa senhora. Tá difícil sair da parte do carro, porra. Ah, o carro passou o cara de porra. Não, é que nós sempre voltamos pro carro, tá ligado? Tipo, não tem outro save a mais, assim, tipo... Nossos bonecos... Por enquanto, né? Nossos bonecos morreram no acidente de carro. Uhum. Copiei assim que o bagulho colou... Porra, nossa. Tipo, vocês viram que voltou o Twitter? Não. Voltou ontem, acho, ontem, ontem. Vou de macho agora. Chega de lavar os... Não, voltou ontem, voltou ontem o Twitter. Não é Twitter, cara, é X, cara. X.com Parece mó coisa de pornô, né, mano? Mas é que tem uns X vídeos da vida. É pra desistir agora. Loadinho. Tem razão lá, foi, né? Foi pro curso. Vocês digam qual a mesma roupa do Steve do Minecraft. Oh, eu vejo seu progresso... Steve, você vai se divertir? O Steve do Minecraft? O Steve do Minecraft? Foi o Lucas? Ah, nossa. Já tá... Já tá... Já tá o cara chorando já na chama do Steve. Cara, ficou f*** com o Lucas lá. Deu graça que terminou essa p*** ali. Filho da p***. Ó, o cu... O cu... O cu do mágico tá vindo. Ai. Ui, ui, ui. Ai, beijou, beijou. Vai, vai, corre, corre, corre. Corre. Ai, não vai dar tempo mais. Nossa, eu cheguei muito antes. Não foi muito depois. Não foi muito depois, eu cheguei muito antes. Pô, mas aqui, ô, 370 metros, já é uma vitória, mano. É... É verdade, né? Vai! Ah! Ah! Nossa, eu me caguei, me caguei. Me caguei, me caguei. Me caguei, me caguei. Me caguei, me caguei. Ah, não. Tá de boa. Então, então, dirige. Então, dirige. Já que você se calou aqui. Não sei. Assim, não é alguém que eu tinha de sempre. Mase você se calou. É alguém que eu tinha de saber as pessoas que pelaigoração. Não estávamos de estar entrando com a cabeça. Vestem te ar dessa вперedinha. Vestem te ar�gar! Vestem te ar�gar. Vestem me arrogar. Vestem te arrasar. Se ela deranger foi feltos. Ah... Que comportamente, não dá pra ouvir do menta. Tu não sai rara dellie. Caled vorbereitaria da minha bola. É assim, não sai do meio des Strattuse personas. É o crime! Ah, eu queria ver o que acontecia. Eu quero ver. Tudo pela ciência. Claro, você é um testador, né mano? Nossa! Olha, o cubo está voltando rápido! Olha, eu perdi no cubo. Ah, vai tomar no cu! Sai correndo que vai se jogar no cubo. Não dá pra jogar no tubo. Ai cara, que ódio! Esse veio brocha do caralho. Nossa! Vai que a gente consegue fazer um speedrun aí. Um boneco boa lá pro caro do caralho. Lembra que bugava aquele jogo do barril? Tinha uns bugs que você podia fazer? Eu tô girando um pouco, tá ligado? Eu tô sendo estrofiado aqui. Espero que eu ia me partir no meio. Pô, eu sempre sou no meio, né velho? Você joga preconceito. Eu acho que sim. O recheiro. Meu Deus, de novo. De novo, velho do diabo. Eu sou velho. Aí, debô, debô. Cara, que lado que ele tá indo? Não lembro, não é? Ah, tá. Ué? Não, eu me inverti aqui. É aleatório, velho. Não, eu... A direção que o cubo tá vindo. Aí. Ô, eu não consigo, velho. Vai tomar no cubo. Que dificuldade do caralho. Meu Deus, o velho tá me levando embora aqui. Peraí, deixa eu... Impossível. Deixa eu... Vai. Cara... Agora ele vai se matar. O cara quis se jogar do mapa ali. Ó! Eu odeio, fudendo. Pegou-se tudo. Caralho, mano. Ó, pelo amor de Deus. Aqui nós sempre caímos, mano. Ó, vai. Devagarzinho. Calma, calma. Ah! Calma. 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 Puxa ele. Puxa. Ai. Meu Deus. Meu Deus do céu. Para de tirar uma... Para de... Para de... Ele me puxa, velho. Ele me puxa, velho. Você que é do meio e vai... Isso, isso. Caralho, mano. Calma, calma, calma. Eu sou do meio de... Ah. Meu Deus. Meu Deus. Ai, ai, ai. Segurem, segurem, segurem. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Tá, né? Tá. Calma, calma, calma. Pelo amor de Deus. Calma, calma. Não. Calma, velho. Bora. Aqui é só pular. Pô, é assim, caralho. O cara tá tremendo ali, velho. O cara tá em choque. Tá, agora aqui, calmou. Aqui, calmou. Calma, calma. É, é reto, é reto, né? É, reto, é reto. Aí. Aí, os crenças. Aqui tá complicado esse tal só. Calma, calma, calma. Vamos pensar, raciocinar com... Ó, tem que... É, até bem... É, bem... É, tem que passar... Acho que é rapidão, mano. Ué. Ó, vamos pegar... Não, 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 não. Ué, boba, eu. Ó, pega quando ela tiver aqui, ó. Pega quando ela tiver, tipo, aqui, assim, ó. Ó, a próxima, vai. Ó, foi. 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 Ai. Segure, segure. Boa, 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 boa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, que é o outro bugado mesmo. Tchau. Aí. Carai. Aí, ó. Agora é vento. É vento, né? Ó, um botão. Eita, porra. Vai, vai. A musiquinha, a musiquinha. É, a musiquinha. Ai. Eu acho que não dá. Ah, uma dessas pedras vai cair, mano. Vai dar merda, sei. Não é possível que todas. Ai, ó. Meu Deus. Ai, ai. Foi, foi divertido. Espera aí, calma. Não, vai na ponta mesmo. Deixa eu respirar. Deixa eu dar uma... Minha mão tá suando. Minha mão tá suando, caralho. Foi divertido. Vai. Vai, vai, vai. Meu Deus, senão. Não, já, já não funcionou. Foi, foi, foi. Nice. Foi. Aí. Ah. Aí, ó. Aí, ó. Checkpoint. Aqui, era bom salvar. Não, não. Mais um elevador. Os caras rezando por nós. E, ó. Os caras rezando, pegando fogo, né, mano. Bem educativo. Quero chegar na cidade. Será que tem um chão na cidade? Será que tem um chão na cidade? Será que tem um chão na cidade? Nossa, será um morticílio em PNG. E agora o pesado tá caindo. Água? Caralho, dá pra nadar. Foda. Dá pra descer? Como é que desce? Oi, cara. Ué? Não sei como é que eu desci, mas eu desci. Fico movendo o mouse. Pra cima, pra baixo. Oia. O boss agora. O boss é o do ring. É verdade. Eita. É a malena. Malévola. Malá, malena. Malá, mal. Malé, malém. Malémolência. É, malémolência. Pô, se vocês quiserem eu tenho um save de 3KM aqui. Se alguém quiser ser puxado lá pra cima. Caralho. É, tá muito, tá muito boa. Não, eu entrei com o cara, com o tijolo, com o furo lá, e ele tava no save de 3KM. Eu peguei o save sem querer. Aí, ó. Mas eu não faço ideia até que ele tava. Acho que era uma cidade. Caralho. Pegamos... Morrendo de áreas. Ó, tem um botão. Será que a gente aperta o botão ou só vai foda-se? Aí ele aperta. Que que esse botão faz? É parkour, caralho. Ah, é esse daqui? Tem outro, né? É, será que tem que... Cucu na bordinha, não. Apertei. Ô, eu quero apertar botão. Tá isso, ó. Mas tem mais um... Tem mais dois botão pra apertar. Tem que apertar todos. Ah, tem que apertar todos. Tá. Pra cá, pra cá. Pra cá! Pô, tem uma fênix ali. Que porra é aquela lá. Tá vendo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É uma braboleta. É asão, cara. Ah, nossa. A gente pegou asinha. Acho que se faz essa merda, se pegar 10, você ganha tipo uma asa, você dá um pulo mais alto. Ah. Eu aperto da graça. Tá bem, a verdade. É verdade. Aqui, ó. Em cima aqui, ó. Tem um botão aqui, ó. Ah, vale. Mas tem que fazer parkour, homem. Mas vai, ó. Pelo amor de Deus. Par. É pra cá, né? É reto que é. Puxando o menino. Cadê aqui, ó? Vai. Não põe mais. Ó, vai. Puxa, puxa, puxa. Calma, calma, calma. Ah, mano. Eu não consigo apertar dois botões ao mesmo tempo. Pô, meu bonequinho tá com dele, ó. Três, ó. Três, dois, um, três. Olha o capô, bosta. O cara subiu no outro lado, ó. Eu tô vendo? Me chupa, me chupa. Isso, tá. Aí, ó. Aí, ó. 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 Ó, cuidado com essa bosta ali. Eita, porra. A escada pro céu. Cuidado com essa... Ó. Cuidado com essa bosta ali. O cara cagou. Que? Meu Deus do novo, Arginho. Relaxou, relaxou. Calma, calma aqui. Parou, não, para mais pra cá, para mais pra cá que é bugado. Para mais pra cá, que é bugado. Tananananananananan.... Ele me lembra muito o Mario, velho. Vai, vai, vai. Já vai, já vai, já vai. Aí, foda. Ah, não. Ah, relaxa, relaxa. Relaxa. Relaxa, desgraça. Ainda aqui, você é... Aí ele entra, olha só. Calma, calma, calma. Aqui tem que ser ao mesmo tempo. Foda! Caralho! Good luck, o cara deu good luck pra nós. Quase foi. Que que tem que fazer? Meu Deus! Agurizada, agurizada. Que que é isso? Oh, Leider, pula! Puta merda! Cai aqui, cai aqui. Safe, 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 safe. Estamos safe. Poxa, eu não consigo nadar aqui, porra. Pô, pelo menos dá uma refrescada nesse inferno. Água clarinha ali, né? Aham, brinque. Água translúcida. Ó, ó. Ó, ó. É o que a gente vai inventando, né? Ele é o que a gente vai inventando. Eu sou o véio do... Eu sou aquele véio do up lá. Deixa ele pro lado, que é só pra ele brigar. Ó, ó. Já viu aquele vídeo daquele cara que ele... Que os caras penduram ele, ele é bem magrinho, eles penduram ele numa porta. Olha o diferentão ali, ó. Olha o diferentão ali, ó. Fazendo história, ó. Meu Deus do céu. Eu não sabia que ia bugar. Ah não, desbugou. Nossa, ainda bem que o jogo é mais bugado. Desbugou não, é que resetou o... No elevador. Caralho, vai cada um pro lado. Que merda. Olha. Caralho, muita agilidade. Calma aí. Calma aí. Ó, não para, não para. Foi, 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 foi. Nossa, os caras ficaram... Meu Deus do céu. Ah, meu irmão. O cara é suicida, mano. O cara só se mata e foda-se. Meu Deus. Meu Deus, calma, calma. Pô, olha o cara que... Meu Deus. Calma, calma, caralho. Mas... Caralho, levou uma lampada na cara ali, mano. Vai tomar no cu. Pera. Foi, foi comido pelo negócio ali, mano. Caralho. Ó, aqui, pelo amor de Deus, ó. Tem os lasers. Cuidado com os lasers. Caralho, eu que caí. Ó, pulou aqui do outro lado. Foi. Nice. Ó, o laserzito. Não cai na margem. Ó, o laserzito. Ó, não fui eu. Não fui eu. Caralho. Caralho. Ah, nem fodeu. Ó, dá pra pular aqui, ó. É. É verdade. Calma, mano. Calma. Puta vida, bicho. Não, não. Me puxa, me puxa. Já tá suicidando, mano. Tem um negócio que passa aqui atrás, pô. Ó, dá pra tentar subir nesse bagulho aqui quando ele passa de novo. Não. Quer tentar? Na barguinha, vem pra cá. Pra cá, na barguinha. Calma, caralho. Vai lá, me puxa. Vai, me puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa. Aí, ó. Só pra aqui, ó. Tá. Tá espelhando pro final e foda-se. Aí, ó. Ah. Calma, deixa a minha mão de sono. Calma. Respira, velho. É, ó. Meu Deus. Minha defesa, tipo, ele só escorregou. Ele não... Eu nem mexi. Eu tava indo reto. Aham. Tudo bem que acontece. Defesa. Ó, aqui, relaxou. Tudo junto. Vai. Faz contato, faz contato. Foda-se. Foi. Aí, ó. Foi bola. Ó. Aqui, aqui, pô, Deus. Ó, juntinho, juntinho, juntinho. Foi. Aí, ó. Uh. Ó, os maiores pés se cair de... Ó as unhas, dona, bordinha. Que cortou a unha aqui, ó. Unha do pé. Caralho, olha. Scraising. Vamos ver se não tem asa pra cá. Asa? É. É, aquelas as duas. Tem não. Foda-se nada. Esse cara meteram uns... Colecionou. Meu Deus. Puxei ele. Puxei ele que eu santo. Foi. Nossa, sério. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Nossa, muito fácil. Meia cheio. Olha essas coisas. Olha a espada do... Do... Do Jon Snow. Caralho. No começo tem a espada de Berser, né? Nossa. Caralho. As caviar fincas aqui, ó. Mas era com crianças aqui. Que é o tamanho desse. Olha. Ah, não é do... Parece do... É do Ring, né? Tem uns status assim, né? Aham. Nossa, esse daqui... Puxa, essa árvore, ela escorrega, né? É, mas é estranho. Calma. Ainda mais aqui nessa corvi... Eita. Olha, fazendo drift. Olha o jeito que... Olha o jeito que... É um minuto aqui, ó. Você já viu que era um minuto aqui, ó. É bom ser um velho com Parkinson. Pô, daqui já dá pra pular, gente? Ah, 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 ah. Deus o livro, Deus o livro. O cara tá de brincadeira. Olha um titã, ó. Eita, pô. É o Kronos. É o Kronos. O cara saindo da pedra, ó. Ai, ficou corajoso, velho. Pô, lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Calma, calma. Calma, gente. Não, vamo... Tá tudo certo. Tá tudo bem, tá tudo bem. The Aqua Maze. O labirinto aquático. Ah, não. Tem que ser um labirinto, né? Será que morre ali? Acho que não, né? O cara começa a infartar. Mas tamo no inferno, mano. Por que não ia ter coisa de respiração? Olha. Eita, aqui não é, não. Eita, já vamos morrer. Não tem, né, nenhuma contagem, né, de... Daí o cara começa a ir... Pô, já se perdimos no labirinto incrível. Já nem começaram. Ah, é. Tem um cozinho aqui. Pô. E agora, pra cima ou reto? Não é reto. Reto? Reto ou cima? Reto. Reto ou cima? Agora é reto. Agora é reto. Eu nem sei, meu. Não é reto, não. Não é reto, não. Ó, não... Na próxima é reto. Aí, ó. Cheguemos já. Nossa, que labirinto bosta. Ih, não cheguemos não. Pô, calma lá. É pra baixo mesmo? Não, não, não. Não, não é pra baixo. Não é pra baixo. Não é pra baixo. Ah, meu Deus. Deu pra puxar. Calma. Calma, não vou mexer. Não vou mexer. Não tem como. Tenta subir. Ah, meu Deus, estão sendo puxados. Tô tentando. Eu vou ficar mais pra cá. Vai, vai, vai. Ai, ai, ai. Pô, Deus. Vai. Eu tenta ir pra superstição, sei lá. Ok. É. Não! Boa. Tá. Onde é que nós estamos? Então. Vamos jogar lá embaixo? É, eu achei que tá. Não, meu Deus. Meu Deus, na bordinha ficou. Meu Deus. Ah, não. Não estamos tão longe. Eu acho que tá bom. Safe, safe, safe. Ai, meu bagulho foi embora. Eu não sei mais dos 400 pesando. Pô, achei que ia. Achei que te achou, mano. Porra. Os caras que inventam esse jogo não é normal, velho. Os caras que inventam esse jogo não é normal, velho. O cara é crazy, mano. Vai ter um pau aqui. Vamos no pau. Vamos ver aqui. Tem merda, mano. Tem uma espada lendária. Tá, mas tem uma bicuda. Ah, vai bater a espada aqui, não. Ah, vai bater a espada aqui, não. Ó, o pior que a gente vê é como sabotar. É aqui que a gente se montou? Não. É. Não. É mais pra cima. Bem mais forte. É. Ah, tá. Agora você fique pra cima. não vai bater a espada ali. Não dá pra dançar uma coisa. Ah. O cara deve chamar a prima dele pra jogar aí com nós. Meu Deus, cara, aquela fobre, ela não compra um jogo. Praga, só baixa coisa peranteada. Ah, falou que terminou o relacionamento, agora tem tempo pra jogar. Aí, ó. Ah, meu Deus do céu. Não, eu não falei falar nada disso. Cara, ela baixou um pirata lá de forma 1, cara. Ela não joga merda nenhuma mais com ninguém. Só fica jogando com uma bosta. Isso aqui, peraí. Vou te ferir, hein, querido? Ah, eu te fui pular, né, mano? Ai, ai. Mardinha. Mardinha. Nossa, agora eu fui. Pô, querendo que passou na cagada, eu acho. Caralho, como é que passa isso aqui, pra vergonha? Ó, aqui, ó. Pulou. Nem sei onde é que tem que chegar com isso aqui. Ó lá. Pula. Pulou. Vai. Vai, vai. Tá safe, tá safe. Vai, vai, vai. Pra cá, vai. Eu acho. Ai, eu bati no pau. É, aqui, mano. Aí, ó. Pô, mas é confusinho. É confusinho, pô, hein? Nossa, o precoce. Precoce, mundo. Ah, não sobe. Eu fui chupado por baixo. Caralho. Meu personagem, ele é analfabeto. Não é possível, viado. O cara não consegue segurar um negócio. Tá com ela chupando. A mulher é mais... Meu Deus. Meu Deus. Segura. 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 Aê. Aê. Eu tô flutuando? Quer jogar ou não? Eu tava jogando o boneco, eu não segurava, pô. Ai, ai, ai. Ah, viada. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Meu Deus. Tem que puxar ele, Lucas. Vocês não. Ai, meu Deus do céu. Ah, não. Que ódio que eu tenho. Não quero mais jogar. Calma. Acaba, pra cá, Fê. Aqui, pariu. Não, o pior é que essas fases é foda. Vocês corregam uma vez, cara. Já acaba com a fase. Todo mundo fica por dia. Foda. 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 Eu não suporto mais isso. Não, mas o peso lá tá bom, né? Ainda tá em 400 metros, mas eu vim voltar lá no começo. Ainda bem, né? Que eu não vou. Meu Deus. Esses elevador que é lento pra caralho é pra deixar a gente agoniada, né, cara? Oi, a cabecinha mexe com o mouse. Olha, quer ver? A minha cabecinha mexe com o mouse. Mexe com o mouse. Meu Deus, cara. Ele vai cada um pra um lado. Nossa, o véio bugou aqui. Deixa que Deus quiser. Só vai todo mundo pra qualquer lado. Aí, ó. Vai comendo sacanagem. Segurou? Vamos ser puxados. Ai, 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 ai. Que, ó. Que, ó. Dá pra você jogar aqui, ó. Pra baixo, ó. Só dá um espaço, ó. O que é o negócio? Fotrazinho. Só faça coisas. Nossa! Vai lá, vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, vai lá. Ó, o lugar Cityаются? Ah, velho. A gente vai ficando vaccinated né, cara? ó, ó o pau aí, ó esse laser aqui parece um tag de sinuca já pulou pro outro lado, já pulou pro outro lado ai, ai nossa nossa partiu meu base aqui que eu bati o ferro na boca ó, vamos devagarzinho vamos picar nossa, olha os paula, oh, olha as pedra olha as pedra se mexendo lá no canto tudo bugado, lagado que? não, vamo ai meu deus, calma não vai cara, erra o pau, o cara não consegue pensar é, foi ali uma cachoeirinha ali sim isso aqui não dá pra dar dano por cima que nem no minecraft aham essas partes aqui eu acho muito complicada porque eu acho que tem que jogar a mine, né esse é o mine da hora só que eu tenho, não tenho o java só tem o de fora ah, é só instalar, pô ah, tá, vou tirar de... ah, tem piratinha, né, mano é, é verdade mas java, pirata, tipo pra mim, nós sempre jogamos o... o... pelo java, né não, nós... é que nós temos o do... o do game pass do game pass do java não, do game pass ele é... olha, o minecraft pago só que daí ele tem a vers... ele tem as duas versões o bedrock e a java edition bora jogar o bedrock então porque daí eu tenho... eu buguei lá pra ter de graça por isso que eu não tenho os dois é dois você baixa o teste e você mexe nos arquivos da... você tem que estar aí dois caralho não, é sério é uma bota de fazer, cara mesmo é um tutorial eu creio os The Sims, então é, tipo isso The Sims também The Sims tem test, né tipo, você pode testar aí se você ir lá e apagar um arquivo e copiar outro ele... quer colar outro ele, tipo nem precisa lidar o bagulho de graça e foda-se só que você... não, é, pior pior que eu já fiz um bagulho pelo... pelo RGD só que você tem que ficar resetando, tipo quase sempre tá ligado não, não, não tá ligado é que nem uma... é igual... coisa, velho é igual... The Sims também lá, velho porra do labirinto caralho caralho eu fiquei trancado ali cês lembram, velho qual que é o caminho mas é claro minha gata ô, calma aí pessoal que minha gata meu Deus do caralho ô, caiu meus ursinhos lá de cima que? eita porra é pra cá é pra cá é pra cá eu tenho uns ursinhos que fica em cima do meu guarda-roupa eu tenho ursinho eu era criança daí assim minha mãe só na bordinha tá bugado ó, agora vamos pra cima é pra cima né, pra cima ó, da onde que tá vindo essa água toda né, cê tá caindo tudo pra baixo ô, onde o tesouro aqui, ó olha, direita esqueci, esquerda ah, é um inferno pode ser que eles não eles estão nos ludibriando vai foi opa o cara só meteu uns bagulho né, aleatório flutuando e mas aquele jogo daquele piazinho lá que ele sobe também é uma merda fica subindo uns bagulho aleatório ai 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 cara, tem como agachar esse jogo cê? eu acho que não ué não, deve ter peraí, vamos voltar vamos voltar não, mas deve ser não é possível ó, mas será que tem que pular por cima? tipo, escalar esse bagulho? não pode vamos, vamos tentar não cara, será que tem que fazer aquele parkour tipo, tá ligado? tipo, assim de lado? não, pode ah, só se um ficar segurando né aí pode ser que verdade um fica é não tem como não, não fica dois fica dois e um se joga você se joga fica na bordinha que? tá, fica os dois então Lucas, chega aqui perto chega aqui perto cola comigo aqui tipo, bem cara é isso ó, é isso é isso mesmo? é, agora fodeu é, então eu acho que é isso velho só que daí o fode é que eu não consegui segurar vocês dois mas será? deixa eu ver nas configurações de teco que vai que tem o botão abaixar aí controle enquanto eu sei esse coisinho eu vou arrumar minha coisa eu vou mijar já volto ô, deixa eu ver aqui controles cara, acho que não tenho velho pra ser acho que não ô, mas que merda né, bicho acho que é estilo Minecraft mesmo parkourzão país ô, pior mas pior que eu já precisava sair e por que que você vai dormir cedo? amanhã nós vamos viajar mas você vai ir trabalhar amanhã não amanhã estou de folga nós vamos sair seis horas acho já pra lá onde que é mesmo você vai bombinha nossa daí tipo eu preciso ajeitar todas as coisas aqui acho que GG esse pá porque daí eu ainda preciso ajeitar tudo que eu vou levar até eu fechar a live que o cara volta cadê cara mas da hora eu gostei ali da live pics que eu coloquei no né chegamos longe chegamos até quase 600 metros tá bom só preciso ajeitar ali bagulhinho da notificação duplicada da live pics mas isso não faço isso daí é por fora como que que é isso então o live pics ele é um ele é um site ali que ele tem vínculo com a Twitch daí você cria tua conta no live pics e daí lá você pode criar livepix.gg daí você cria tua conta vincula cada da Twitch e daí lá você cria o vai tipo você também né coloca tua conta não não acho que não só não comprando os conteúdos sou criador de conteúdo e abaixo cria conta e depois pode virar ali os os widgets para colocar no toio mas aí livepix olá aí tipo as conexões lá tem para você vincular tudo telefone não é hoje que tem um box máquina acho que é porra se não fazer lá ó tinha esquecido bem Amazon não era ontem que tinha lançado nunca não lembro mais você não era toda a quarta onde eles pediam ter visto mas o cara não ó achei que você tava vendo bom beleza confirme seu telefone com código mas pode mas não pode nem mil não pode como celular deixa eu ver terceira temporada é já sei 4 5 6 a fúria do inferno imanhecida um gélida e a tempestade se aproxima seu código de verificação e dá uma hora né depois uma hora e 20 uma hora e 20 não compõe cpf bom mas eu preciso ver porque que o meu tava no cimento aqui integrações tira cp porra continuar continuar aqui oh blues seu nome do usuário pô não vamos jogar mais ah não mano vocês casa caramba eu preciso acordar 5 horas vei é eu preciso acordar 6 e agora eu vou fazer live vou fazer live assistindo vlogs máquina agora se está lá deixa pra nós ver segunda mas eu queria assistir né porra assista junto eu tenho vergonha de jogar com ele nada deixa eu ver se eu salvar aqui salvar com documentos o cara tem vergonha de mim mas ó a pessoa pobre ah o lucas é assim mas eu não gosto de pobre proteja sua conta meu deus do céu quero ter essa recomendação eu não quero configurar coisa ó o buceta derrubei o iogurte no meu teclado ó não quero posso pular essa segunda etapa aqui de coisa eu que conheci o segredo do seu aplicativo autentificador ah mano você fez esse código autentificador pegou pra fazer a segunda etapa ou não acho que sim mas não me lembro faz tempo que eu criei o meu deus nossa nossa cara 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 deu uma vez que eu derramei suco de laranja no meu teclado cara ficou muito zoado e tudo grudando porque daí tinha açúcar né no suco nossa cara eu derramei café mas faz uns anos e uma vez eu estava aí teve um que que era que não estava jogando ainda derramei energético eu acho cara eu preciso aprender como coloca outras vozes no live fix mas eu todo dia eu vejo isso no novembro o cara já vai dormir pelo menos foda né a vida não é fácil e doze nunca mais te vi na na BR ah esses dias eu ouvi você eu estava atrás de ideia eu estava putz foi quando foi hoje não foi hoje verdade e precisa lavar né teu carro tá sujinho o cara tirando o cara o cara comprou um carro branco qualquer coisa não 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 tenho culpa vai não caramba não não olha o pior aqui é verdade o último curso estava ardido cara mensagem tem mensagem com voz por aí valor mínimo olha o cara qual que é o valor mínimo 50 reais calma cara tamanho da mensagem máximo o máximo de caractere de 200 caractere gerenciar vozes tem aqui Lula Bolsonaro use minha voz para enviar sua mensagem até a Dilma Bob Esponja vozes comunicando deixa eu fazer live aqui só isso deixa eu fechar essa merda desse jogo eu entrando me você entrei peraí peraí cadê me mostra entrou aonde calma calma peraí compartilhar tem 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 ó tem o Silvio Santos use minha voz para enviar sua mensagem 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 ah, tipo, tá no começo aqui ah, você tá criando ainda use minha voz para enviar sua mensagem 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 Vai na comunidade, deixa eu ver o que tem Tani Gamer Use minha voz para enviar sua mensagem Use minha voz para enviar sua mensagem Use minha voz para enviar sua mensagem Deixa esse aí que eu posso mandar O que? O Renan, please Tem o poderoso O poderoso castilho, coloque pra ver Use minha voz para enviar sua mensagem 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 Spider-Con, não conheço O Mount, mano, coloca o do Mount Use minha voz para enviar sua mensagem Que merda, hein? Só tem essa, né? Curtir todas as vozes Dani Gamer Nossa, até o doutor Chibbs Tá, mas essa parte que você tá configurando Fica onde? Cara, então eu tava configurando ali Coloca o doutor Chibbs ali Não lembro como é que vai ser Use minha voz para enviar sua mensagem Use minha voz para enviar sua mensagem Caralho Use minha voz para enviar sua mensagem Caralho Esse cara, que brasil Use minha voz para enviar sua mensagem Bosta Cara, é que eu tinha criado Use minha voz para enviar sua mensagem Use minha voz para enviar sua mensagem De alerta e não de incentivo Esse daí é incentivo que você tá fazendo Sei lá, mano É outro bagulho, né? Ah, tá Vou criar de incentivo aqui Vertical, horizontal, subjetivo Vou dormir Mínimo Até Aqui, ó Mensagens, ó Receba mensagens via Receba 400 caracteres F*** Cientivos Vertical Mensagens Ó, mensagem por IA Cientivos Mínimo um real Opa, você que eu tenho Um novo Nossa, os caras Dineciar de voz Não, vou mandar toda a live Um real e toda a live F*** Ah, cinco mil Não, calma, cara Ele tá desculpurado Essa porra, hein Será que pode mesmo? Acho que não pode Mensagem de voz Vê se eu vivenciar vozes ali É, aquele que eu tava ali Assinaturas, mensagens via Pix Deixa tudo aí, ó Coloca 10 reais de assinatura Deixa, sei lá Dois Por quê? Ah, porque Eu sou humilde, cara Coloca 10 pila Então eu já que é um Perfil, né O valor mínimo Deve ser maior Igual 5 pila Ah Qual que é? Pobrinha aqui É, essa de baixo Dez pila Então Dez pila não, pô Caralho Que merda Coloca 5 e 1 centavo Só pra Só pra Tipo, se ele tiver 5 assim Incentivo Incentivo Palavras proibidas Não, palavras proibidas É que daí ele vai Pegar as palavras Tipo É, ele vai Tirar esse filtro Incentivo Deixa eu Vou mostrar Tipo, as palavras proibidas Aqui Com as Músicas Barulhos Conteúl do pornográfico Capaz mesmo Configurar Alertas Variações Padrão Que que é isso aqui O nome da variação Porra Não entendo Nenhuma Porra nenhuma Cara Acho que é isso Tipo Que que você quer Que apareça Na bordinha Se não Com o real Rosa 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 Eu posso Colocar assim Deixa eu Colocar a mensagem Pô, mas daí Ficou um rosa Claro Porra Claro Porra, ali lá O bom é que Já faz meia hora E a live Só tá Ele lá No cantinho Tudo preto Ah, tá ligado Tá ligado Na bordinha Se não Real Tá Nossa Olha esse cara Mano Manta de frente Mulher Ali A do Valder Sleid Ah, é Das bagulho Pronto Mesmo Das Thumbnail Eu tenho umas imagens Thumbnail Que eu uso Aqui Telegram Dá até medo Que tem Isso Pior que o Telegram É tenso É complicado Tem como cortar Essa aqui Essa imagem Eu acho muito boa Porque eu sou Um anãozinho Caralho Deixa eu ver se tem Mais um Tem um Tem um Tem que Esse aqui Esse daí é bom Esse é bom Dá pra formar mais Acho Ah, mas você só colocou Esse daí Pra assinar Pra assinar É, tipo Aí tem Tem como mudar Eu acho O cara é muito Informação Depois você Configura isso Deixa tipo assim E dá o que lá Dá a salvar aí Salve, salve, salve Tocar só Ai, posso colocar um Ah, é o som É o som Ah, posso Enviar áudio Vai tomando Curação Coloca aqui O texto Pra falar O cara não colocou O texto Pra falar Ai, droga Ah O cara é Que que é isso aqui? Alerta Incorporar Ah, esse aqui Esse daí é pra você colocar Na, na Tá no best Largura Tá, tá, tá Isso aí Tá, eu utilizo o que aí? Continuar Tá, mas tem Classic Que que é o melhor Ó, mas o minimalista É, que dá uma não Só isso Que bosta Que merda Eu gosto minimalista Mano, eu vou na vardinha É muito engraçado Que essa opinião Teria sempre Diferente Tá, mas o cara é diferente Tá, mas aqui ó Eu gosto de simplicidade Eu sou um homem simples Ah, eu posso mudar Aqui, ó O bagulho do que é Que onde? Rochão Nossa Deixa preto Que tá melhor Deixa rosa Deixa eu ver Assim, dá pra Nossa, também dá pra mudar Aí muda mais o fundo Dá pra mudar a cor da letra Deixa eu colocar um roxo Gostei Roxo Roxo Pinto Assim Roxo Posso colocar um preto Nossa, ficou Não, mas é que você não colocou ainda Lá tá no preto É um brancão Configurações Alterar a eleição Exibu que Tempo em tempos Você fez isso? Não Mas é bom Tempo do QR Code Intervalo de exibição Deixa eu ver Um minuto Beleza Vai ficar direto Tá, mas é um Utiliza o Microsoft Tá, mas é de novo? Esse daí é outro, né? Mas deixa Depois você faz isso Dá pra continuar lá Só pra terminar as covuras Perfil Pro dashboard Aqui Tá, agora vai lá Nos widgets Meu widget Tem o QR Code Que dá pra você colocar na live Daí tem os alertas Que aparecem lá em cima, né? Daí lá embaixo Tem os incentivos Vai mais pra baixo Ó, os incentivos Que daí é o Com A princípio É com as vozes Diferenciadas Ok Druid? Que que é druid? Ó, pera O outro Esse roxo Esse roxo que é Olha aí Vertical ou horizontal? O que vocês acham melhor? Assim ou assim? Vertical ou horizontal? Tá muito estranho na tela O cara ocupa metade da tela Os incentivos Os máximos incentivos Que podem ser exibidos 10 incentivos Inlícitos na tela Você não dá Deixa o seu nome Pra facilitar a organização O nome do meu widget Meu widget Meu widget Caralho Que nome foda E agora? Que foda que é Que foda Tem um saipinho Vaquinhas Sensibilitárias Compensas Planas Aonde que é? Aonde que eu vou Pra ver os Maguíques Vou lá Por que? Fazer O som Anonymo Mandou Um real Um cenário Métrico Pra Os caras Que mais contribuíram Na transição Mas pode dar Primeiro Tipo Então O pulpo O cara Vai ganhar Falta 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 Nossa senhora Muito configuration É a mesma Merda Do outro Salto Tá Falta O William Cadê O som Que você falou Porra O que é Que esses planos Aqui Planos Ensinatório O compensas Diferenciadas Porra O cara Pode dar Anônimo Pode dar Moderador Pra dar Um dia A testar Onde vai ser Onde vai aparecer E aqui no OBS Onde que eu jogo Isso Onde vai ser Tchau, tchau.